Fala pessoal do canal Mais Direito, como vocês estão? Tudo bem aí? Espero que estrijja, porque afinal de contas estamos passando por uma das maiores crises de saúde pública que o Brasil já vivenciou. Eu particularmente nunca tinha vivenciado algo similar a isso e torço para não passar por isso de novo. E torço para que todos nós possamos passar da melhor forma possível por esse período que não está sendo nada bonito. Bem, tudo isso que está acontecendo, a gente está vendo aí a questão da Covid-19 e isso cria uma série de dúvidas em todos nós, sobretudo nas relações jurídicas. Por exemplo, com essa doença, o que muda na relação empregatícia? O que muda na relação contratual? Muda alguma coisa na relação contratual? Num contato de locação sofre algum tipo de efeito? Bem, eu vou tentar responder várias dessas perguntas ao longo do tempo aqui em alguns vídeos que eu vou postar, mas eu vou dar enfoque a partir de hoje nas relações trabalhistas e na pandemia Covid-19. Para isso, como vocês sabem, direito do trabalho não é a minha praia. Eu já conversei aqui com o Pepe Chaves em outro vídeo. Se vocês não viram, por favor, assistam, porque ficou maravilhoso esse vídeo. Se refere à relação de trabalho entre os aplicativos e os profissionais, essas plataformas de aplicativo e os profissionais. E nessa sequência, falando do coronavírus, eu vou conversar com o Fábio Moreira, que é um grande profissional na área jurídica, um espetacular advogado e também professor de direito material do trabalho e direito processual do trabalho. Eu espero que esse bate-papo com ele sirva para poder esclarecer muitas das dúvidas que vocês eventualmente tenham. São vários vídeos, vídeos muito curtinhos, explicando diretamente e de maneira clara algumas perguntas feitas por mim. Mas se por um acaso faltar alguma pergunta que você, aí de casa, aí do carro, aí do trabalho, aí de onde você estiver, ficar, se você ficar com alguma dúvida, por favor, comente aqui embaixo que eu vou fazer de tudo para poder tentar esclarecer essa dúvida. Tá bom? Muito obrigado. Não deixa de se inscrever no canal e vamos começar a ouvir Fábio Moreira. Vamos lá! Fábio, eu vou começar essa série com uma pergunta que eu acredito que seja de todos. Os profissionais que estiverem em quarentena ou em isolamento, eles podem sofrer algum tipo de desconto salarial? E o que é isolamento, o que é quarentena? Por favor. Olá você do canal Mais Direito. Eu sou o professor Fábio Moreira e hoje nós vamos bater um papo sobre as repercussões do coronavírus no direito do trabalho. Inicialmente, eu agradeço o convite do professor Franco Maziero, uma referência no direito empresarial, na mediação, na arbitragem e em tantas outras áreas do direito. Induvidosamente, o professor Franco é um dos mais talentosos juristas que nós temos. E pra mim é um prazer muito grande estar aqui com vocês para trocarmos essa ideia sobre o direito do trabalho e o coronavírus. A Lei nº 13.979 de 2020 prevê que os empregados que estão em isolamento e que os empregados que estão em quarentena poderão se ausentar ao trabalho sem sofrer nenhum tipo de desconto na sua remuneração, porque essas ausências serão consideradas como faltas justificadas ao trabalho. É importante esclarecer que empregados em isolamento são aqueles que já estão contaminados pelo coronavírus e que os empregados em quarentena são aqueles que estão sob suspeita de contaminação. Boa, Fábio. Muito obrigado. Muito obrigado mesmo. Pra você aí de casa, espero que tenha entendido. No próximo vídeo a gente vai falar um pouco sobre redução de carga horária e se isso gera algum tipo de repercussão. Então, pra você poder assistir o próximo vídeo, não deixa de se inscrever no canal e também eu te peço encarecidamente dar uma cortidinha e compartilhe esse vídeo com os teus amigos, com as tuas amigas, que você acha que pode ser interessante, tá bom? Um abraço forte e até o próximo vídeo. Aliás, abraço não. De longe mesmo, coronavírus, né?